Solta o terceiro aí pra mim Beat pra terceiro, tira para o MPI Isso aqui tem que ser Mais do que ligeiro Quero agradecer a oportunidade do Pacato Toda essa equipe aqui maravilhosa Bora que bora Agradecer a todos os envolvidos É o chapada rima Dentro do Mustoque 2018 É o rap e o rock, o rock e o rap, certo? Esse beat é pesado E faz tremer o chão Minha palavra vale um tiroteio E muita municão E esse é terceiro Se liga eu vou falar Joga o seu verso Cê é capaz de me enfrentar Cê é capaz de me enfrentar O beat para Mas minha rima é metralhadora Que dispara na sua cara Porque na rima Irmão eu sou sagaz Só que eu não atiro bala Pois minha munição é paz É, sua munição é paz Cê falou Metralhadora, né? Querendo te julgar Sua metralhadora não é boa Cê sabe, mano Que a gente vai nessa sessão Só que isso aqui é trap Cê não tem informação Pra passar Chego na mente pesada Cê sabe que cê já tá no quilo Mano, olha só como pra mim Isso é um alívio Até falou marinho E cê começou a gaguejar Você é marinho mesmo E nunca que vai aguentar Falou de rentralhadora Eu vou improvisar Sou do funk, maluco Pega a metralhadora e pra Você tá de vermelho Se ligue no debate Você chegou banana Vai sair daqui tomada Eu tô de vermelho, mano Entendi aqui essa missão Essa aqui é o vermelho O vermelho dos irmãos Cê sabe, né? Que foi sangue muito derramado Mas você não entende isso Cê pensa em vocabulário Que é vocabulário Se ligue meu chegado O sangue que é vermelho Que perdeu com os aliados Aliado meu Que escolheu o caminho errado Eu sigo o caminho da paz E sigo sempre iluminado Só que nessa rima, mano Cê sempre entrou na poça Prefiro rosas do que arma Essa é minha proposta Cê sabe, mano Que a gente vai no R.A.P Será que essa daí Você consegue combater? Eu consigo, compadre Consigo combater Consigo seguir Consigo viver Consigo crescer Consigo evoluir Se ligue, maluco Só vai assim Eu cresci aqui E nunca vou desistir Nunca vai desistir Entendi a missão Mas hoje Pois meu parceiro Cê não vai ser campeão Eu entendo nesse verso Essa aqui é pra você Se cê nunca desistir Um dia você vai vencer Barulho aí pro terceiro round, namorão Valeu, valeu, valeu Vamos julgar somente o terceiro round Quem acha que ele terminou Você fechou, né? Então vai Almeida fechou Quem acha que foi o Almeida A minha esquerda aqui Barulho, irmão, pra cima Quem acha que deu MC Vacia, minha direita Barulho, irmão, pra cima Vou pedir só a mão pra cima Quem acha que deu Vacia E aí, por gentileza Só a mão pra cima Quem acha que deu Almeida E aí, por gentileza Claramente Deu MC Almeida São João da Aliança São João da Aliança Faz barulho aí, namorão Muito obrigado Isso aqui foi a batalha Eu quero pedir só mais um minuto Eu quero pedir só mais um minuto pro freestyle do campeão Que é de praxe Rola Um minutinho pro freestyle do campeão Aí, vaci, chega aí também Trinta segundos pra cada um Pode ser? Freestyle do campeão aqui Porque ninguém é merecedor E sai o grafite aqui, ó Do manual Onde tá terminando É o tempo dele terminar Que eu vou mostrar pra vocês aqui Que o campeão vai levar pra casa Botar lá Na tua parede, certo? Bora Solta um beat aí rapidinho Ó Valeu, geral Obrigado pela energia aí Até a próxima Isso aqui é gratificante E também muita emoção Cê sabe que manda rap Simplesmente é do coração Isso que é uma menção A gente passa lição Pra tirar menor da rua Que tá portando o oitão Entende? Pois meu versado A gente vai acompanhando É trinta segundos pra cada um E eu vou estrasalhando Em cada momento Peço um tempo Olha só parceiro Mas esse é o movimento Tanta ação Inspiração Da plateia Que também nos ajudou Se não fosse isso aí A gente nem dava valor Era só conhecimento Agora passo minha mensagem Isso aqui é liberdade E muita sagacidade É desse jeito meu irmão Não tem problema O rap do DF De São João Roubando a cena A chapada começou E não conseguiu colar Ano passado eu tava lá Com o cílio batalhando Por um lugar Não consegui Mas os cara foi Representou o DF A gente tá aqui E não para Porque não é breve O mano veio colar A gente veio rimar Falou que é rap Na praça Demorou de eu colar O próximo vai ser lá E a gente vai o bonde Porque chamou Que é pra fazer rap E os cara não se esconde Porque no rap Tira foto E faz pose Aqui o mano Almeida Tiki tiki chose É isso aí Muito obrigado Rapaziada Isso aqui foi uma demonstração Do que é o movimento De rima que tem Afora pelo país E pelo mundo aí Certo? Muito barulho